Todo mundo achou? Efésios 1, a partir do verso 3, vamos ler o que está escrito ali. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Somente até aí que o Senhor nos abençoe. Eu sei que muitas vezes as cartas de Paulo são difíceis de entender. Eu vou falar um pouquinho mais perto do microfone, o irmão pode abaixar ele um tiquinho, que aí essa microfone para. Aí. Pode abaixar mais um pouquinho. Abaixar. Cortar um pouquinho do grave. Aí. Ó. Mistério. O problema é o grave. O problema é grave. Até o apóstolo Pedro, quando ele escreve em uma das suas cartas e ele fala de Paulo, ele fala, é, irmão, você sabe que o nosso irmão Paulo, às vezes a linguagem dele é meio difícil nas cartas, é meio difícil de entender. Tipo, até Pedro tinha dificuldade de entender um pouco as coisas que Paulo dizia. Eu vou ser advogado de Paulo nesse caso. E sou fã dele. Demais. Em primeiro lugar, porque ele nunca subestimou a capacidade do povo para o qual ele escrevia de absorver aquilo que ele estava escrevendo. Ainda que essa carta fosse endereçada para a igreja de Éfeso, e a maioria dessas igrejas às quais ele se dirigia foi ele mesmo que plantou. Então, ele está sempre falando com filhos espirituais. Ele está falando com gente que acabou de nascer para Cristo. Ele está falando com um povo que nem judeu é. Então, assim, naquele tempo, quando eles falavam das coisas de Deus para o povo que conhecia Deus e amava Deus, e agora só estava entendendo que Jesus é o Messias prometido pelas Escrituras, era uma coisa. Agora, ter que falar que Jesus é o Messias prometido pelas Escrituras que Deus deu para o povo judeu, falar isso para não-judeus, eu creio que era um desafio ainda maior. Mas a confiança que Paulo tem no Espírito Santo, tanto para nos revelar, tanto para revelar para ele esses tesouros ocultos, quanto para fazer o povo entender e receber em espírito aquilo que ele estava ensinando, isso me encoraja, porque muitas vezes, a maioria das vezes, eu saio da minha casa para ministrar para jovens. Como eu estou ministrando aqui, eu posso ver vocês, a maioria é jovem. Aliás, a totalidade é jovem, eu sei que tem alguns. Receba como elogio você que não é tão jovem assim, amém? Se você está vivo e respira nesse tempo assim que nem eu, você é jovem. Eu sou sempre o mais velho de toda mesa que eu sento, cara. Eu sou o ancião da rede de jovens. Eu descobri isso, eu sou tipo o Matusalém dos jovens. Isso me encoraja, porque às vezes eu fico pensando, poxa, eu vou falar para jovens, meu, como é que eu vou falar com essa galera? Aí você se imagina você fazendo uma vozinha engraçada, querendo usar umas gírias que você nem sabe usar, tipo a coisa mais boba do mundo. E aí, beleza. Sabe, tipo assim, eu tive um pastor que uma vez ele começou um culto de jovens, esse era o primeiro culto de jovens da igreja, ele, e aí, galera. Cara, ele falava um galera, que parecia que ele estava falando um palavrão assim, era um treco tão não natural, que ficou engraçado nele. Sabe, eu preciso ter a mesma ousadia que Paulo teve, de, cara, entregar para vocês alimento espiritual, crendo que o mesmo Espírito Santo que está em mim, está em você, e ele pode te fazer entender todas as coisas. Amém? Então, eu oro para que você faça uma oração por você agora. Diz assim, Espírito Santo, eis-me aqui, eu te peço, me ensine a tua palavra, me mostra a respeito desses lugares, me mostra a respeito do mundo espiritual, e que eu possa receber isso no Espírito. Ainda que a minha mente não acompanhe esse ensino, o meu Espírito pode receber todas as coisas. Ajude o pregador a ser o mais claro possível. Em nome de Jesus. Amém? Eu falei do primeiro ponto que eu achava fantástico a ousadia de Paulo. O segundo ponto que eu acho extremamente fantástico é o desafio que eu creio que ele tinha de tentar pôr em palavras o que ele experimentou no Espírito. Esse homem não era um homem comum. Desde o seu encontro com Cristo, as coisas nunca mais foram comuns para ele. Ele tem um encontro com Cristo quando ele perseguia os cristãos, e ele decide continuar servindo a Deus. Ele antes achava que estava servindo a Deus, e agora que ele tem um encontro com Deus, ele quer continuar servindo a Deus. Mas agora do jeito certo, ainda que ele tenha que fazer o contrário do que ele estava fazendo, e ele se expõe demais, eu acho isso fantástico. Mas esse cara foi levado a lugares no Espírito, que você vê pelo teodo que ele escreve, e você fala, cara, eu acho que isso às vezes é complicado demais. Tenta a luta dentro dele de colocar em palavras o que ele viu no Espírito, cara. Não se trata de simplesmente ensino, se trata de experiências espirituais que ele teve com o Eterno, recebendo, tendo aulas do próprio Jesus. Ele mesmo fala, o que eu recebi não foi homem nenhum que me ensinou, mas foi o próprio Jesus que me ensinou. Deus leva ele para as profundezas do coração de Deus, e tem certas coisas que ele fala, cara, eu vi coisas que não dá nem para falar para vocês. Então, glória a Deus por essas que ele conseguiu falar para a gente, amém? Porque tem um monte de coisas que ele falou, eu vi coisas que Deus não deixou contar para ninguém. Tipo, vocês vão ficar loucos, e eu não quero enlouquecer ninguém, deixa que eu fico louco sozinho. E é muito bom enlouquecer no Senhor, amém? É muito bom quando Deus te leva para lugares nele, e você experimenta coisas, cara, que as palavras não são suficientes para descrever. Bom, mas, Saulo aqui numa saudação à igreja de Éfeso, ele nos fala coisas tão ricas e tão profundas, que eu acho que tem muito a ver com aquilo que a gente está experimentando nos nossos dias, e falando justamente nessa conferência. Irmãos, assim, eu fico muito empolgado, e cada vez eu fico mais feliz de sair da minha casa para pregar o Evangelho. Porque eu tenho percebido que Deus está preparando uma geração para recebê-lo, amém? Não acho que está tudo pronto, não acho que nada mais precisa ser feito, muito pelo contrário, eu acho que nem começou. Se você percebeu que a gente canta para Jesus hoje dentro das igrejas, fala muito mais de um desejo do nosso coração do que algo que a gente realmente está experimentando. Tipo, eu só quero ver você, fala de um desejo no meu coração. Me leva à sala do trono, eu quero ver a tua face, fala de um desejo no coração. Sim, eu quero ser essa peça que funciona até o teu sonho se realizar, fala de um desejo no nosso coração. Ou seja, nós somos uma geração que ainda que não tenha experimentado todas essas coisas, a gente sabe que elas existem e a gente deseja. Amém? E desejar já é um grande passo, porque Deus deseja nos mostrar todas essas coisas. Desejar o que Ele quer me dar é a melhor coisa que você pode desejar nessa vida. A pior coisa é você desejar aquilo que Deus não quer te entregar. Você vai ficar perdendo o seu tempo tentando convencer Deus de fazer a tua vontade, isso nunca vai acontecer. Você vai se matar num jejum tentando mudar o céu, isso não vai acontecer. Aliás, deixa eu te mostrar para que serve o jejum. Serve para você morrer. Amém? Ninguém gostou desse lado. Um jejum serve para você morrer, cara. Morrer para você até que a sua vontade se alinhe com a dele. E aí você começa a desejar o que Ele quer para você. E cara, quando você desejar o que Deus quer te dar, você vai ser o cara mais feliz do mundo. É como aquela chuva que cai sobre uma terra sedenta. Sabe, não é uma chuva caindo sobre um lugar alagado, cheio de enchente, que você fala, pelo amor de Deus, para de chover. Não. É uma chuva caindo sobre terra seca. Tipo, há um desejo de receber aquilo que Ele está liberando. E eu oro para que a gente seja como essa terra seca. Amém? Eu creio que Deus está preparando o terreno para nos mostrar algo grande, algo lindo. Gerando desejo no nosso coração. Nos falando de coisas que são reais no mundo espiritual. Que são nossas no mundo espiritual. Amém? E Ele está ativando o coração da sua igreja para buscar isso. Sabe, eu acho muito lindo ver tantos jovens hoje em dia. Que se entregam para Cristo e tem vindo às conferências e tem vindo aos ajuntamentos. E já querem fazer alguma coisa. Cara, eu acho fantástico quando você percebe que Deus está fazendo algo e você quer fazer algo também. Fala de desejar o que Ele quer. Do que Ele deseja. Amém? Coisa triste é quando as pessoas viram simplesmente espectadores daquilo que Deus está fazendo. A Bíblia nos ensina, não sejam simplesmente ouvintes da palavra. Mas sejam praticantes da palavra que você ouviu. Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio vento, veio chuva, veio tempestades contra aquela casa. E ela permaneceu porque firme era o seu fundamento. Também semelhante a isso, é um homem que ouve as palavras e não pratica. É como alguém que edificou a sua casa sobre a areia. E vem os ventos, tempestades e chuva. E aquela casa foi grande e a sua ruína porque não tinha fundamentos em si. Ou seja, fazer algo com aquilo que a gente recebeu da parte de Deus é extremamente fundamental. Para que a nossa fé seja viva. Amém? A fé sem obras é morta. Se você disser só creio e não faz nada. Então a tua fé é morta. Porque se a tua fé é real, você nunca mais consegue ser do mesmo jeito. Se você teve um encontro com o eterno e você crê que ele é real. Você não consegue mais fazer as coisas erradas que você fazia antes. Não se trata de você agora se esforçar para fazer as coisas certas. Mas se trata de, cara, como é que você tem a cara de pau de fazer aquilo que você fazia antes. Sabendo que ele está aqui do teu lado. Ou você crê ou você não crê. Porque se você crê, isso foi o maior conflito que aconteceu na minha vida quando eu encontrei Jesus. Quando ele me curou de uma enfermidade que eu tinha e os sintomas desapareceram. Porque agora eu sabia que ele era real e que ele estava me vendo. Aí eu acendi um baseado e eu pensava, meu, ele está me vendo agora. Aí eu falava um monte de palavrão no microfone e ficava constrangido porque eu falei, ele está aqui do meu lado. Você está entendendo como é que a coisa funciona? Muita gente pergunta, como é que você fez para largar as drogas? Cara, na real, eu nem sei o que eu fiz. Ele me libertou das drogas no meio de um baseado. Mas o meu esforço, na real, o meu esforço estava sendo para continuar maconheiro na presença dele. E eu não consegui. Eu estava tentando ser a mesma coisa depois de um encontro com Cristo. E vou te falar, é um plano falido, cara. Porque se você toma consciência de que ele é real. Ao ponto de você poder tocar em você e perceber que ele te tocou. Cara, você nunca mais consegue viver do mesmo jeito. Já não precisa de alguém te dizendo o que fazer e o que não fazer. Você é o seu juiz. A paz de Deus é o seu juiz. Deixa eu colocar isso de uma forma melhor. A paz de Deus é o seu juiz. Se você não está sentindo a paz dele em você, alguma coisa está de errado. Paulo nos ensina, não entristeçais o Espírito Santo. Ou seja, sabe aquele negócio que o mundo chama de consciência pesada? Depois que você conhece a Cristo, isso se chama tristeza do Espírito. Quando você pisa na bola e você sente aquela angústia dentro de você, você está sentindo o Espírito Santo falando, poxa cara, que mancada que você deu. Aí você quer preservar ele feliz dentro de você. Fala, não foi mal, foi mal, me arrependo, me arrependo, não vou mais fazer isso. E se arrependo não é ficar, não é um caô para Deus. Não, se arrepender é nunca mais fazer aquilo de novo. É você agora ter uma nova postura na tua vida. Sabe, eu vejo uma geração que quer fazer alguma coisa e que busca descobrir qual é o seu chamado. Quantos aqui gostariam de saber qual é o seu chamado? Cara, eu tentei desesperadamente saber qual era o meu chamado nos meus primeiros anos. Porque assim, eu era um cara famoso quando eu aceitei Jesus. Então todo mundo colava em mim e queria dizer o que eu era agora. E foram muitas vozes dizendo, não, você é isso, você é aquilo. Não, você tem que fazer, você tem que largar essa música e tem que vir para dentro da igreja, cantar louvor. Beleza, glória a Deus, é isso que eu faço, eu gosto de fazer. Aí tinha gente que falava, cara, você tem que fazer um rock pesado para a galera porque você é você. Aí eu falava, mas o outro me mandou tocar dentro da igreja, como é que a garota está me mandando fazer uma sonzeira muito doida? Aí eu falava, não, então eu tenho que fazer uma sonzeira muito doida. Aí eu ficava confuso. Aí vinha o outro e falava, cara, não, você é um pastor, velho. Você tem que... Eu falei, então não é nem para eu fazer, é para eu ser pastor. E daqui a pouco... Aí tem uma tia minha que é super coruja e ela gosta de me ver pregando. Ela fala, não, você é mestre. Falei, pô, mestre, cara, eu sei que eu não sou mestre. Essa parte era fácil de saber que eu não era. Mas sabe, é tanta gente querendo te ajudar a encontrar o teu chamado. Até o dia que eu fui ungido na igreja que eu congrego, eu fui separado como evangelista. E sabe quem disse que eu era evangelista? Fui eu que falei na frente da congregação. Falei, eu sou um evangelista porque essa é a graça que Deus colocou na minha vida. E numa conferência, que estavam falando de apóstolos e profetas, eu falei sobre evangelistas. E ao final, e eu me lembro que assim, meus pastores testemunharam que enquanto eu pregava, um virou para o outro e falou, eu acho que a gente tem que ungir ele como evangelista hoje. E o outro pensou, mas as unções são sempre na convenção. Se acontecer alguma coisa diferente do normal, aí a gente vai entender que Deus quer que unja ele. Quando eu chamei as pessoas para a oração, a luz da igreja acabou inteira. Ficou todo mundo no escuro. Aí o meu pastor olhou para o outro e falou, esse é o sinal que a gente estava querendo. Ele vai ser ungido no secreto. Quando não tem câmera ligada, quando não tem luz acesa. E lá eles me separaram para evangelista. Mas quem falou para eles que eu era evangelista? Fui eu, porque o Espírito me falou que eu era o evangelista pelos frutos que estavam saindo da minha vida. Ou seja, eu descobri o meu chamado em Deus depois de encontrar intimidade com Ele. Mas esse texto, ele fala de um chamado que a gente tem muito mais especial do que qualquer ofício que você possa ter na casa do Senhor e de qualquer forma que você possa operar. Aliás, isso daqui é tão fundamental, porque sem isso, tudo que você vai fazer está partindo do seu esforço. Agora, com isso daqui, você vai descobrir quem você é a partir da forma como Jesus opera através de você. Sabe, o primeiro chamado que a gente tem, queridos, é ser conhecido por Ele. Eu conversava com os irmãos ali atrás, fizeram uma entrevista comigo, e foi ótimo, porque ativaram várias coisas do que eu queria falar aqui, e acrescentou algumas outras. Isso que a gente está falando de intimidade com Deus, para uma pessoa religiosa, pode soar grotesco, pode soar até herético, pode soar com uma ousadia. Você percebe como tantos louvores, inclusive um dos meus que a gente acabou de cantar, a gente chama Jesus de você. Eu tinha a luta de chamar Jesus de você. Não, Ele é o Senhor, aleluia. Sim, Ele é o Senhor, mas Ele disse que já não nos chama mais de servos, mas sim de amigos. Então, eu acho que Ele não tem problema de eu chamar Ele de você. se Ele me chama de amigo. Sabe, essa intimidade que está sendo liberada, não é algo que pessoas ousadas estão querendo chegar mais perto de Deus do que outras. Uma das coisas que me chocou nos meus primeiros encontros com o Senhor, e nas primeiras vezes que Ele usou alguém para falar comigo, foi como Deus sabia quem eu era. Ele sabia como a minha criança era. Ele sabia como eu pensava quando eu era criança. Ele me conhecia pelo nome. Ele sabia o nome da minha doença. Ele sabia a minha dor. Ele sabia de coisas a meu respeito que eu nunca contei para ninguém. Ou seja, quem é que tinha intimidade com quem? Essa intimidade que nós estamos buscando para com Deus, nada mais é do que finalmente a gente encontrou uma forma de dar uma resposta à intimidade que Ele quer ter com a gente, que Ele já tem por nos conhecer. Mas Ele quer que nós sejamos conhecidos dEle. Isso às vezes pira a nossa cabeça. Meu irmão, não se iluda. O seu primeiro chamado é estar na presença dEle. Antes de você sair pelo mundo sendo um pastor, um mestre, um apóstolo, um profeta, um evangelista, o teu primeiro chamado é para ser conhecido na presença dEle, é para estar na presença dEle. Ele mesmo fala, Naqueles dias muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei enfermos, em teu nome realizei sinais, e eu vos direi, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque não vos conheço. Então Ele que sabe de todas as coisas, Ele conhece as nossas mentes e corações, está dizendo para alguns, não conheço vocês. Então esse não conheço, não significa não sei, significa não experimentei vocês. Tipo, nunca vi você por aqui na minha presença, você tem feito coisas em meu nome, mas eu não conheço você nesse lugar. Você está entendendo que a presença de Deus é um lugar? Não conheço, nunca vi você por aqui. Sabe, esses dias eu estava de férias com a minha esposa, e a gente estava numa praia muito bonita, e o cara que cuidava das cadeiras, e dos guarda-sóis ali daquela praia, chega para a gente, ah, eu vou arrumar guarda-sol para vocês, meu nome é fulano de tal, tudo bem, tudo bem. Então, vocês chegaram quando? A gente fala, rapaz, chegamos não sei quando. Legal, vocês são de onde? Ah, somos do Brasil, não sei o quê. Ah, legal. E você, você é de onde? Ah, eu sou de não sei onde. Legal, e vocês vão ficar quanto tempo aqui? Vamos ficar um tempinho. Beleza. No outro dia, já não precisava mais de nenhuma pergunta dessas, porque o cara já não chamava, e aí, Brasil, e aí, Brasil, beleza. Mas um dia bonito, né, a conversa já mudava, você percebeu? Aí, teve um dia que a gente estava saindo da praia, e eu estou vendo aquele mesmo cara indo arrumar a cadeira de outras pessoas. E a conversa era assim, e aí, vocês são de onde? Qual é o nome de vocês? Chegaram quando? Foi boa viagem. Falei, poxa, parece que o cara tem um texto programado. Mas no meio dessa conversa, Deus falou comigo. Ele disse, você não precisa ter nascido num lugar para fazer parte dele. Basta você ser conhecido ali. Eu moro numa cidade na qual eu não nasci. Eu moro lá no sul do Brasil, na cidade que eu moro, há 15 anos. Eu não nasci lá, mas as pessoas daquele lugar, nesses 15 anos, passaram a me conhecer. Eu me sinto parte daquele lugar, porque ali eu sou conhecido. Eu tenho amigos que eu encontro todo dia dentro d'água, e a gente fala da mesma coisa todo dia. Todo dia. Eu não sei como a gente tem o mesmo, eu não sei como a gente se gosta, cara. E aí, fulano, cara, como é que a gente tem assunto, todo dia se encontra dentro d'água, a mesma conversa, fala de prancha, conta as mesmas histórias, aí você vê que o cara está te contando uma história que já contou umas três vezes, aí você ouve de novo, só por educação, e aí eu também vou contar a mesma história de novo. Mas a gente cria vínculos, cara. E quando você vê, você está com saudade daquela pessoa. E a pessoa está atrelada ao lugar. Tem amigo meu que eu não reconheço se ele não estiver molhado. Eu só encontro o cara surfando. Você vê o cara, de repente, com a juba toda descangalhada, você fala, meu irmão, o que é esse cara? Você está vendo o cara com o cabelo molhado? Tem gente que eu só conheço naquele ambiente, naquele lugar nós somos conhecidos. Parece que a gente faz parte daquilo ali. Aí você chega para o surfar, poxa, faz tempo que você não vem aqui, meu irmão, eu estava sentindo tua falta. Tudo que um surfista quer é não ter ninguém perto dele, para ele poder pegar mais onda. Como é que você está sentindo falta de mais gente no pico? Porque você faz parte do lugar onde você é conhecido. Aquele lugar se torna seu também. Amém? E assim, eu quero chamar a tua atenção, principalmente você que é bem jovem mesmo, porque eu tenho visto muito amor ser liberado do céu, sabe? E parece que a gente está começando já pelo fim. E isso é muito bom, começando por um momento extremamente apaixonado com o Senhor. Eu vou te falar, você começar a desfrutar da presença de Deus requer certa maturidade. E eu estou vendo essa geração que já chega desfrutando disso. E eu falo, uau, meu irmão, que velocidade que isso aconteceu. É muito gostoso saber que tem filhos e filhas chegando na presença de Deus e não querem um emprego, não querem um namorado, não querem casar, não estão querendo coisas da parte de Deus. São como aquelas crianças que levaram até Jesus e os discípulos repreendiam. Porque tinha muito doente, muito enfermo, tinha muitas necessidades para Jesus resolver. E de repente vem umas crianças. E eles estão falando, não, não, peraí gente, tem aquela pessoa ali leprosa, vamos dar prioridade para ela. É que nem você chegar no ambulatório e você está com um corte no dedo, dizendo, ah, eu quero ser atendido. E tem um cara com um braço em S do teu lado e ele não está nem chorando. Você fala, eu acho que não está doendo o meu dedo, não. Sabe assim? Essas crianças chegaram até Jesus, só que olha a reação de Jesus. Jesus ficou irado com seus discípulos. E falou, não repreendais os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Aliás, aquele que não for com uma dessas crianças, não pode entrar no reino. Então Jesus, tomando-as nos braços, as abençoou e pronto, foi isso. O que aquelas crianças queriam com Jesus? Um abraço. Todo mundo está querendo um milagre, todo mundo está querendo, enche a minha barriga de peixe, de pão, e as crianças estão querendo, me dá um abraço, cara. E é tão lindo ver isso, sabe? Uma geração que quer a face, que quer um abraço, que quer estar perto dele. Cara, isso, olha, parece que Deus pegou vocês e jogou lá na frente. Tipo assim, meu, isso é lindo. Mas, esse papai amoroso, ele também é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Esse lugar que a gente tem na presença dele, que é uma delícia de estar, é o santíssimo lugar, cara. Sim, Jesus quando morreu na cruz, diz a Bíblia que houve um terremoto, as paredes do templo racharam, e o véu que separava o santíssimo lugar, rasgou de alto abaixo, e aquele lugar, que só o sumo sacerdote, uma vez por ano entrava, agora ficou exposto. Jesus está dizendo, agora o caminho foi aberto. Agora nós temos acesso à presença de Deus. Mas não é porque o lugar ficou exposto, que Ele deixou de ser santíssimo. Amém? Nós temos acesso, porque o sangue de Jesus nos lava de todo o pecado. Então agora nós podemos entrar, mas Ele nos leva para um lugar, que a gente jamais entraria sozinho. Vocês estão me entendendo? A gente jamais entraria sozinho. Ele abriu o caminho, Ele fez um caminho para a gente entrar. Ele próprio é o caminho. Ele abriu o seu coração para que a gente pudesse entrar nesse lugar. Então o mínimo que a gente faz é tomar consciência do lugar onde a gente está, e fluir de acordo com a cultura desse lugar. Amém? É como se o Senhor nos colocasse num lugar onde a gente não merecia estar. E tudo que Ele pede para a gente agora é, viva de acordo com o lugar onde eu te coloquei. Não significa que tipo assim, porque Ele me amou quando eu estava podre em pecados, que Ele está ok com o meu pecado. Não, Ele odeia o meu pecado. Ele morreu por causa do nosso pecado. Então Ele nos lava completamente, Ele nos absorve de todas as nossas dívidas, de toda a nossa condenação, e o que Ele diz para a gente agora, vá e não peques mais. Uma mulher pega em adultério, tinha acabado de fazer algo, que a lei dizia que ela devia morrer apedrejada. E trouxeram ela até Jesus para tentar Ele, para testar Ele. Tipo, mestre, Moisés disse que tais mulheres devem ser apedrejadas, o que é que o Senhor diz? Ele falou, quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra nela. E aí vem um peso de consciência sobre aquelas pessoas, que a começar pelos mais velhos, eles foram indo embora, até que só ficou a mulher e Jesus. E Jesus vira para ela e fala, cadê teus acusadores, mulher? Ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor. Não ficou nenhum sequer. Ele disse, eu também não te condeno. Uau! Aquela mulher acabou de cometer adultério, nem pediu perdão. E Ele está dizendo, eu te perdoo. Mas o que é que Ele completa dizendo para ela? Agora vá e não peques mais. Ele colocou ela no lugar onde os inocentes podem estar. E Ele diz para ela, agora viva como alguém que não tem culpa. Agora viva dessa... Vocês estão me entendendo? Ou seja, Ele nos colocou nesse lugar, agora cabe a nós fluir nesse lugar. Amém? Não se esqueça, a gente precisa se relacionar com Deus em sua totalidade, em sua integridade, porque Ele é íntegro, Ele é o Cordeiro, Ele é o Leão. Amém? Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito Santo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, Ele é o Abba Pai. Ele é o Deus que é fogo consumidor, e Ele é amor. E a gente precisa aprender a se relacionar com tudo o que Deus é, e perceber que Ele é o mesmo. Não é um irado e outro amoroso, é o mesmo que é amor. E é santo. Ele é acessível e santíssimo. Ele é meu paizinho, no qual eu posso pular no colo dEle, abraçar e beijar, mas Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tomar consciência de tudo o que Deus é, para desfrutar de tudo o que Ele é. Amém? Olha como Paulo começa esse texto. Eu acho lindo isso. Ele diz, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vamos começar por aí, para ficar o menos complicado possível. Vocês oraram para o pregador, ser o mais claro. Amém? Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu oro para que você tenha paciência comigo. Amém? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, você se lembra o que é que te trouxe até a presença de Deus? Você se lembra? Eu me lembro. Ele me encontrou primeiro. Mas a maioria das pessoas que entram numa igreja, entram porque estão com algum problema. É ou não é? Você concorda comigo? Na igreja, é cheio de gente problemática mesmo, cara. Não que no mundo não seja. Na igreja, talvez a única diferença é porque o povo da igreja já se tocou, que é. Não é aquele negócio que a gente se acha bom porque é crente. Não. A gente só se tocou porque a gente é ruim. Pronto, já me toquei porque eu sou ruim, eu preciso dele. Então a gente entra. Mas a gente tinha algum B.O. A gente tinha alguma coisa que na maioria esmagadora das vezes a gente tentou de várias formas diferentes resolver e nada deu certo. Aí a gente apela até para Deus. Tá bom. A máquina está concordando. Eu também. Na língua da fumaça está falando. É verdade. Fala, Deus. A maioria esmagadora das vezes a gente tentou de tudo, cara. E nada deu certo. A gente é como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Que a Bíblia diz que há 12 anos ela padecia de uma hemorragia. Que ela tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos e ninguém podia lhe ajudar. Ou seja, nada deu certo. Você apela para Jesus. Tipo assim. Quantos já não fizeram aquela oração? Tipo assim. Deus. Se tu é Deus. Então. Não é? Tipo assim. Você fala até de cantinho para ninguém te ver falando com Deus. Tipo assim. Deus. Se tu é Deus. Então. Eu prometo. Que se tu der um jeito nesse negócio aqui. É ou não é? A gente veio porque a gente queria ser abençoado. Irmão. Vamos ser sinceros. A gente veio porque a gente queria ser abençoado. Amém? Aí você acha que se você vier você vai ser abençoado. E não está errado não. Porque se você vier e se entregar ao lavar a tua vida com o sangue dele de uma maneira escandalosa. De uma maneira escandalosa. Está bom o negócio aí. De uma maneira escandalosa. Você é transportado do império das trevas para o reino do seu filho amado. Quando ele te lava meu amigo é aquele que está em Cristo nova criatura é todas as coisas velhas se passaram eis que tudo se fez novo. Ou seja você queria ser abençoado? Quando ele te lava ele te coloca nas regiões celestiais onde ele está aonde você já é abençoado com todas as bênçãos espirituais. Sabe por que que muita gente demora para viver essas bênçãos? Porque está querendo que Deus abençoe aquele caminho sem vergonha que tu vivia quando Deus está querendo te arrancar dele para te colocar num lugar onde todas as bênçãos espirituais são suas e estão lá. Então por que você não se rende de uma vez e deixa essa vida velha e para onde ela quiser e você vai para o lugar onde Jesus te colocou nas regiões celestiais com ele aonde você é abençoado com todas as bênçãos espirituais nele. Você percebe que esse lugar é ele mesmo. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Sabe onde eu sou abençoado? Nele. Significa que fora dele eu não desfruto. e tem jeito cara tem muita gente assim é incrível o número de gente que frequenta a igreja que não está nele é incrível o número de gente que o confessa e não está nele porque se estivesse nele vivia bem diferente do que vive ele é santo você concorda que ele é santo? E se você estiver nele você acha que você consegue pecar quando você está nele? Se ele é santo se o que está nele é mais forte do que está em você e ele te chama para estar nele enxertado como um ramo na videira ele disse aquele que está em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim nada podereis fazer se você está nele o que está nele passa por você sabe eu vejo muitas vezes a luta dos jovens principalmente querendo ter uma vida de santidade cara e eu acho isso lindo esse desejo só que esse desejo às vezes por você tentar fazer do seu jeito eu vejo um desespero por exemplo nos jovens para casar parece que tem o planeta do loucos para casar você conhece alguém assim? eu creio que aqui não tem só lá na igreja que eu congrego loucos para casar meu Deus cadê meu varão? cadê minha varoa? na verdade a galera só quer legalizar o sexo e está doido para casar para poder se esbaldar na coisa você está querendo viver uma vida de santidade fora dele deixa eu te falar é impossível cara deixa eu te dar uma notícia fora dele é impossível sabe aonde a vida de santidade é possível? nele porque ele é santo se você tiver nele a santidade dele passa por você quantos já não tiveram experiências do tipo cara seu pensamento estava podre de imoralidade e você mergulhou em Cristo em adoração em oração e de repente tua mente estava cheia dele e aí só de lembrar do que você pensava te dar oh meu Deus como é que isso pôde passar pela minha cabeça alguém já teve uma experiência como essa? ou só eu? ou você estava querendo matar alguém e você está na presença de Jesus e aí agora as coisas começam a mudar dentro de você aquela pessoa que você queria matar bom, você já não quer mais matar você quer que ela morra mas não pelas suas mãos aí daqui a pouco você já não quer mais que ela morra que ela só fique bem doente que entre em falência aí daqui a pouco você não quer mais nem que você só quer que ela tenha um dia mal aí daqui a pouco quando você vê cara não oh Senhor abençoa meu irmão o que está nele passou em você é que você virou bonzinho agora e agora você está amando todo mundo não ele ama se você estiver nele você experimenta o amor que ele tem aquele que está em Cristo não consegue odiar o seu irmão porque Deus é amor aquele que diz que ama o Senhor e odeia seu irmão está em trevas ainda ou seja está em trevas está vendo o lugar onde esse cara está você diz que ama Jesus e odeia seu irmão então você não está nele filho você está em trevas se você estiver nele é impossível você continuar odiando nesse lugar onde o amor por todos flui é doido esse lugar amém agora tem um negócio muito lindo sobre esse lugar olha o verso 4 Paulo falou do Deus e Pai repete comigo Deus e Pai bendito seja o Deus e Pai amém agora ele está falando do que Deus quer porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença cara, isso daqui é muito massa meu pastor fala isso sempre eu me amarro e ouvi o céu não é o meu destino é a minha origem cara ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para quê? para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença aqui está falando do meu chamado aqui está falando do seu chamado você queria saber qual é o seu chamado? está aqui o seu primeiro chamado para ser santo e irrepreensível na presença dele poxa, mas deve ser difícil ser santo e irrepreensível depende se você estiver longe é difícil mesmo mas se você estiver na presença é consequência de estar na presença se você estiver na presença de Deus a presença te constrange a presença te convence a presença te transforma é de glória em glória que nós somos transformados a presença te cura a presença te liberta a presença te lava de novo a presença de Deus te faz permanecer nele em harmonia com quem ele é ele é santo Jesus disse sede santos porque eu sou santo ou seja estejam na minha presença e nós seremos um ninguém gostou aqui estejam na minha presença e nós seremos um finge que gostou só para causar ciúme esse é o nosso primeiro chamado agora você está vendo que o Deus todo poderoso é isso que ele deseja ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo aí você pensa poxa se Deus me tirou dele mas para estar na presença dele porque ele não me deixou nele o tempo inteiro já e me poupava de um grande problema de ter que aprender a viver percebe filho tem alguém que é pai aqui pai ou mãe glória a Deus tem vários você tinha prazer no seu filho antes de saber que estava grávido ou de saber que a tua mulher estava grávida você nem sabia o nome dele nem sabia a cara dele agora a partir do momento que vem a notícia está grávida estamos grávidos meu você começa a amar aquele ser você começa a imaginar como é que é o rostinho ele já começa a pensar no nome ele já começa a pensar no destino dele você pensa nele crescendo você pensa nele te dando alegria até o dia que ele nasce junto com o filho nasce um pai nasce uma mãe nascem pessoas diferentes e agora você tem prazer naquela coisinha que não sabe fazer nada que só faz sujeira e você ama e ele faz cocô na sua mão e você não acha ruim ele vomita na sua roupa limpa e está tudo ok a chupeta caiu no chão você limpa na sua própria boca você pega e enfia de novo na boca dele percebeu que pai e mãe é estranho aguenta uma gritaria que ninguém mais aguenta aguenta um barulho eu tenho um casal de amigos que tem três filhos que eram muito espoleta quando eram moleques cara eu ia na casa deles era tudo voando e eu e minha esposa a gente ainda não tem filho então a gente ficava assustado com aquela criança aquela guerra comendo e os pais sentados na mesa tipo de boa tudo voando pai aguenta pai e mãe aguenta sabe por quê? porque tem prazer nos filhos que colocou pra fora de si pra você ter prazer ele tem que nascer eu não sei quantos filhos tem dentro de mim quantos filhos eu posso gerar mas eu só vou ter prazer neles quando eles vierem à luz e quando eu puder olhar e interagir ter comunhão relacionamento e intimidade com eles então o pai nos elegeu nele antes da fundação do mundo pra sairmos e estarmos na sua presença amém e permanecemos nesse lugar isso é o Deus todo poderoso você percebe que Deus quer isso de você? aí agora como Paulo continua ele fala da mesma coisa mas fala como agora um pai pensa em amor nos predestinou pra sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade ou seja nós saímos dele mas nós pecamos ou seja nós nos desligamos desse lugar nós nos desligamos da fonte com o nosso pecado com a nossa desobediência nós fomos pra longe cara e longe da fonte a gente morre a gente perece tem um pastor amigo meu aqui do nordeste ele manda um devocional todo dia e teve um dia que o devocional dele me abençoou demais como sempre me abençoou mas esse foi especial ele fala da criação e ele estava falando que Deus antes de fazer os animais a erva do campo ele primeiro criou a terra e ele deu ordem pra terra criar os seus seres viventes e as ervas do campo ele dá ordem pra água produzir os seus seres e Deus diz façamos o homem a nossa imagem e semelhança o que ele estava dizendo nesse ensino que Deus antes de criar as coisas que vão habitar ele criou o habitat delas ele criou a terra e criou os bichos que iam viver ali ele criou o habitat primeiro e depois ele depois os seres da terra ele criou o habitat que é a água e depois cria os seres que habitam na água e Deus diz façamos o homem a nossa imagem e semelhança isso é muito legal o nosso habitat é Deus cara nós viemos a partir dele o nosso habitat é ele se a gente sai dele a gente perece se a gente sai dele a nossa vida se esvai se a gente sai dele dá tudo errado porque a gente não sabe pra que a gente foi feito por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho único pra que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna ou seja ele nos colocou pra habitar na sua presença mas nós saímos por aí loucos no pecado então ele como um pai amoroso nos predestinou pra sermos adotados como Cristo veio Cristo e nos trouxe lá de fora de volta pra esse lugar de volta pra um lugar que a gente nunca deveria ter saído de volta pra um lugar onde a gente nasceu pra estar cara deixa eu te falar a presença de Deus tem tudo a ver contigo sabe chega a ser surpreendente se um dia você vê Deus face a face e perceber que o seu nariz parece com o dele você fala o seu teu mesmo nariz já imaginou eu olhar pra Deus e ver um nariz igual o meu cara umas orelhas igual a minha e Deus sorrindo pra mim com o dentinho prateado menos né menos mas já imaginou você ver a face do Senhor e perceber cara como a gente é parecido eles é porque eu sou seu pai porque eu te fiz a minha imagem e semelhança você tem tudo a ver comigo vem pra mim vem pra minha intimidade pra você saber quem você é eu tenho um amigo quantos conhecem Salomão do reggae o Salomão tem uma história muito linda cara ele não conheceu o seu pai e depois de adulto ele encontrou as suas irmãs e seus irmãos naturais e ele foi ele teve uma reunião de família quando seu pai já estava falecido e ele foi ver fotos do seu pai meu ele era igualzinho o pai dele e aí sabe o que o povo ficou de cara que todos os irmãos dele tocavam violão ele nunca conheceu os irmãos e todos tocavam violão sabe por quê porque o pai dele tocava violão ensinou violão pra todo mundo ele falou Rodolfo eu fiquei de cara porque sem nunca ter conhecido meu pai eu agia igualzinho ele lá em casa todo mundo toca porque tem música o tempo inteiro e aí ele foi ver as músicas que o pai dele escrevia e o jeito do pai dele escrever era igualzinho o jeito dele escrever canções tipo contando uma história com começo meio e fim isso é bizarro você foi criado longe do cara mas meu o DNA dele tá em você quando você vê o teu pai face a face e aprender que na presença dele você entende porque que você é do jeito que você é e Deus não tem problema com a tua personalidade porque ele colocou isso dentro de você aí você fala sabe teve uma época que eu achava que a minha esposa era extremamente infantil e eu me irritava com isso porque ela tem uma unção profética maravilhosa mas um profeta que não tem ensino que não tem direção meu irmão ele é uma coisa louca que causa um monte de incêndio em vários lugares isso foi um bom tempo atrás isso gerou vários atritos entre a gente eu falava meu como você é infantil você tem que ter mais responsabilidade quando fala essas coisas proféticas eu todo cheio de religiosidade e de chatice e aí um belo dia eu acordei de manhã e quando eu estava assim sabe naquele estado que você está meio dormindo meio acordado eu decidi fazer uma pergunta para Deus eu nem sei porque que ela saiu de mim eu acho que Deus queria me mostrar algo e ele arrancou de mim uma pergunta que eu nem sei porque que eu saio e eu perguntei para ele senhor como é que o senhor vê a Alexandra e eu fiquei opa o que eu falei para Deus agora e como eu estava meio dormindo meio acordado cara eu de olhos fechados eu vi uma coisa muito linda eu vi era como se fosse um parque um gramado verde um céu azul um dia de sol e Jesus estava lindão com uma roupa toda colorida uma roupa farta assim e ele tinha no colo uma criança uma menininha de mais ou menos uns 3 anos de idade com roupinha de festa com vestidinho cheio de babado com meinha branca com sapatinho de boneca com chuquinha na cabeça e essa menininha ele fazia cócegas nela e ela ria e ele ficava rindo para ela e ela rindo para ele sem dizer uma palavra ele me mostrou que ele via ela como uma criança e que eu estava rejeitando algo que ele adora nela ou seja aquilo que eu achava que era um defeito era uma qualidade sabe o que são os nossos defeitos? quer saber o que são os teus defeitos? se você quiser saber você perguntava finge que você está interessado cara a maioria dos nossos defeitos são só desequilíbrio uma pessoa mansa é bom ser manso? e ser manso demais? aí você vira trouxa é ou não é? uma pessoa proativa que vamos lá vamos resolver a situação é massa ser proativa ou não é? e proativo demais? meu você atropela todo mundo vive numa ansiedade louca gente que é firme cara que tem uma posição firme pô é massa ter um cara convicto é massa convicto amém? e firme demais você fica rígido é desequilíbrio quando você encontra a sua fonte Deus ajusta a tua personalidade você muda sendo quem você é porque ele tem prazer em você cara os nossos desequilíbrios são consequência da nossa ausência desse lugar pro qual a gente nasceu pra estar busque com toda a tua força a intimidade com Deus a busca pela face dele sabe por quê? porque tudo isso tem um propósito querido em amor ele nos predestinou pra sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade para repete comigo para para que tudo isso? boa obrigado para o louvor da sua gloriosa graça a qual nos deu gratuitamente no amado porque vivendo dessa forma você glorifica o nome de Deus você vive na presença no mundo onde você está é um ambiente espiritual amém? você não precisa sair dali porque você foi para o colégio você não precisa sair dali porque você foi para o trabalho você não precisa sair dali porque você foi pegar umas ondas com teu amigo foi jogar bola foi sair com as suas amigas foi no shopping você não precisa sair da presença aliás o alvo é que você faça todas essas coisas na presença porque se você estiver na presença em qualquer lugar você vai ser santo e irrepreensível você vai carregar a identidade de filho e todos vão saber que você é diferente vão dar glória a Deus pela sua vida assim a vossa luz resplandeça para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus vivendo na presença você denuncia que você tem tudo a ver com esse lugar espiritual e o mais legal disso tudo o mais legal disso tudo é o mais legal disso tudo vem comigo fala 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 que eu te escuto fala eu já vou terminar então fala pronto sabe o que é o mais legal disso tudo é que quando você vive essa verdade do reino de Deus quando você é naturalmente santo não porque você é bom mas porque você está num lugar de santidade onde santidade é a coisa mais comum que existe não é nada de sobrenatural você ser santo num ambiente de santidade amém você está naquele que é santo é inevitável você estar santo junto com ele porque você está nele amém quando você vive esse estilo de vida onde você já é abençoado com toda sorte de bênçãos e isso não tem como esconder dos outros você mostra para as pessoas que ainda não estão naquele lugar que você está que aquele lugar é para elas também e essa é a maravilhosa graça que ele nos deu no amado de você mostrar para o mundo ei isso é para vocês também sabe quando o Espírito Santo caiu sobre eu já estou terminando quando o Espírito Santo caiu sobre a igreja os discípulos estavam reunidos em oração esperando pela promessa pelo derramado do Espírito e de repente o Espírito Santo veio como um vento impetuoso e foram vistas línguas de fogo sobre cada um deles a casa ficou toda cheia daquela glória e todo mundo começou a falar em línguas estranhas o som dessas línguas saiu para o lado de fora e do lado de fora as pessoas que eram de outras nações ouviam falar das maravilhas de Deus cada um na sua língua materna isso deixou eles doidos falando como que esses homens sendo galileus estão falando na nossa língua e ficaram curiosos e de repente Pedro se levanta no meio deles alguém falou eles devem estar bêbados aí Pedro fala irmãos não tem ninguém bêbado aqui são nove horas da manhã o que aconteceu foi o que foi predito pelo profeta Joel que disse que nos últimos dias todos seriam cheios do Espírito toda carne seria cheia do Espírito e ele começa pelas escrituras explicar o que aconteceu ali e ele deixa um ponto bem claro porque esse Jesus que vocês mataram ele morreu e ressuscitou e essa é a promessa que o Espírito Santo dele viesse enfim olha o que ele falou para os caras esse Jesus que vocês mataram o que nós cremos os que nós seguimos vocês mataram parece que é uma separação entre os discípulos que estão cheios do Espírito e aqueles judeus que segundo as palavras de Pedro mataram Jesus olha o que os os judeus perguntam para Pedro quando ele termina de pregar e agora o que faremos pois olha o discurso de Pedro era como se Pedro falasse calma rapaz deixa de aperreio Pedro Vila irmãos essa promessa é para vocês e é para os filhos de vocês também apartai-vos dessa geração perversa arrependei-vos ou seja Pedro está dizendo esse lugar onde nós estamos tem lugar para vocês também e quando o mundo recebe essa boa notícia cara Deus me quer nele naquele dia três mil almas se entregaram para o Senhor é um convite irrecusável todo mundo quer estar nele todo mundo quer estar na fonte todo mundo quer estar no amor então a tua vida nele no ambiente físico aonde você anda denuncia para o mundo que há um lugar para eles também a sua intimidade com Deus é muito mais poderosa do que um discurso religioso por mais bem feito que esse discurso seja a tua vida nele fala que você está com ele e a presença dele é o que o mundo precisa tem gente que já não ouve mais ninguém o que eles precisam é de um encontro e quando eles tiverem um encontro eles vão ouvir o que você tem para dizer a gente vai orar agora para que isso se estabeleça na nossa vida fica de pé por favor fecha os teus olhos por favor cubra a tua cabeça se o meu irmão que estava tocando teclado estiver por aí por favor me ajude aqui fecha teus olhos toma consciência do lugar que você está não o lugar físico mas o lugar no espírito é preciso ouvir a sua voz nos chamando para ele você precisa saber que o desejo de Deus de ter um relacionamento contigo é muito maior do que o seu de ter um relacionamento com ele foi ele quem começou isso no jardim do Éden era o homem que não era o homem que buscava a Deus todos os dias era Deus que buscava o homem todos os dias ao cair da tarde a Bíblia é bem enfática quando diz nós o amamos porque ele nos amou primeiro essa intimidade da qual nós estamos falando a parte dele ele já fez cabe a nós encontrarmos o nosso lugar nele eu oro para que o Espírito Santo de Deus te mostre esse lugar feito para você Jesus Cristo disse para os seus discípulos como quem está querendo mostrar uma foto de onde eles vão morar ele diz na casa do meu pai há muitas moradas e eu vou preparar lugar para vocês então ele deixava os discípulos sonhando com esse lugar preparado pelo próprio Jesus para que eles pudessem estar juntos para sempre e eles ouvem o mestre orar dizendo pai a minha oração é essa para que eles estejam aonde eu estou é o desejo do pai ter você nele na presença dele sendo quem você é porque uma vez que você se conecta com a fonte você conhece o seu DNA espiritual e aí você entende porque você é assim e entra em equilíbrio então as tuas qualidades vão aparecer os teus defeitos vão perdendo força porque ele que começou a boa obra vai te aperfeiçoando a cada dia até o dia do Senhor ele vai te ensinando novas coisas em novos níveis ele vai te ensinar até as mesmas coisas de novo só que em níveis diferentes mais profundos e quanto mais profundo fica mais simples parece o reino de Deus parece ser de ponta cabeça as coisas se descomplicam no caminho e eu oro para que o pai te leve para esse lugar de intimidade onde você tenha experiências com ele onde as suas conversas com Deus não sejam simplesmente orações religiosas na hora da refeição mas como quem sabe que o seu amigo está do lado e não tem problema nenhum de conversar com ele o dia todo de boa e como ninguém fala sozinho com o seu amigo de perceber que no silêncio a voz do Senhor salta aos nossos ouvidos e como é bom passar tempo com ele como é bom como foi dito aqui ontem e hoje nos avisos se desconectar de tudo e deixar Deus falar com a gente são tantas as vozes gritando no nosso ouvido o dia inteiro nos chamando para dentro de um aparelho na palma da nossa mão que a gente perde o que está acontecendo ao nosso redor e se você quiser ver o que Deus está fazendo isso está na vida real e não no mundo virtual ele é real ele está na vida real eu oro para que o Espírito Santo de Deus toque no teu coração agora e que você encontre o desejo que ele tem por você e comece a desejá-lo também eu preciso orar com aqueles que estão aqui nessa noite que reconhecem eu preciso estar nesse lugar não se trata de vir na igreja não se trata de pertencer a um pequeno grupo não se trata de meu ter uma bíblia se trata de você estar nele e não só buscar a sua presença no momento da adoração no momento que você canta músicas que te deixam emocionado mas de verdadeiramente querer conhecê-lo mais e mais e mais e de fluir junto com ele perceber o que ele está fazendo e simplesmente fazer igual ele sabe tudo de mim eu quero saber a respeito dele também ele me ama eu quero amá-lo da mesma forma ele me deseja eu quero desejá-lo também se alguém que gostaria de estar nele nessa noite se você entende que você precisa dar um passo de fé para realmente passar a viver nesse lugar vem aqui na frente fica à vontade diante do altar isso é entre você e Deus não é algo que eu vou fazer por você é algo que você faz por você nessa hora Jesus já fez a parte dele entre você e ele se derrame na presença do Senhor a tua vida na presença dele é o evangelismo mais eficaz que existe tem muita gente que pode até ter zombado de você por você ser um cristão deixa tem uma hora que eles vão saber que você existe que você permaneceu e que a tua vida é diferente tem uma hora que eles vão querer o que você tem e você tem que estar lá amando eles para ser luz tem gente que reclama no meu trabalho só tem eu de crente e você acha isso ruim Deus te plantou ali exatamente com esse propósito de ser luz no meio das trevas para de reclamar Deus te colocou estrategicamente num lugar onde não tinha luz e agora tem porque você chegou se trata de você ser um influenciador e não um influenciado se trata do lugar onde você está se manifestar aonde você chegou se trata de você ser um termostato e não um termômetro você não vai simplesmente se mover conforme a temperatura você vai determinar a temperatura do lugar Espírito Santo de Deus vem sobre teus filhos e filhas de uma maneira suave eu oro para que o Senhor os cubra com seu manto esconda-os em ti Senhor até que todos que olharem para eles vão te ver eu oro Senhor Jesus para que aquilo que está em ti passe para eles que o teu Espírito Santo passe para eles que a tua virtude passe para eles como aquela mulher do fluxo de sangue que tocou em Jesus e era impura e Jesus não ficou impuro por ter sido tocado por ela não foi ela que ficou pura porque a virtude dele passou para ela aquele que te encontra fica mais parecido contigo eu oro para que meus irmãos e irmãs aqui diante do teu altar venham experimentar essa transformação eles podem mudar sendo quem eles são preserva Senhor a personalidade e a identidade de cada um à medida que o Senhor põe tudo isso em equilíbrio até que eles sejam plenos como o Senhor é pleno ensina-nos Senhor que o caminho para esse lugar é um só é a paixão pelo teu nome é a disposição de abrir mão do que for necessário para entrar por essa porta é o entendimento de que é o sangue dele que nos lava de todo o pecado de que o desejo do Criador é ter os seus filhos e filhas ao seu redor foi para isso que nós nascemos quando nós entramos na presença dele tudo parece novo mas é como se o pai dissesse para você essa é a sua casa foi aqui que você nasceu esse lugar foi feito para você com o tempo você vai se acostumar e vai aprender a fluir aqui mas sinta-se à vontade esse lugar foi feito para você você não é um intruso eu conheço o seu nome eu tenho o seu nome escrito nas palmas das minhas mãos libera a identidade de filhos e filhas Senhor sobre eles que eles saibam que eles são aceitos que eles são bem-vindos e todo o poder da treva que poderia estar operando na vida deles acabou de perder força acabou de perder de novo porque a tua luz é mais forte e aquilo que está em ti prevalece quando eu entro na presença do meu Deus aquilo que não pode ficar na presença dele vai ter que sair então eu dou um passo para mais perto e mais perto e mais perto e mais perto até que a minha vida seja transformada por causa da presença faz-nos santo Senhor santifica teus filhos e filhas mais uma vez lava-nos mais uma vez que as tuas palavras falem a respeito do teu coração ao nosso coração até que o nosso coração possa bater no mesmo compasso permita-nos em espírito estar como João ficava com a cabeça recostada no teu peito ouvindo teu coração bater e se alinhando contigo deixa-nos ouvir o teu amor Senhor deixa-nos ouvir o teu amor de perto de um jeito que ninguém mais ouve até que a gente possa amar com um amor parecido com o teu eu te peço paizinho que o Senhor nos cele nessa noite venha espírito santo de Deus e derrama do teu olho espiritual sobre nós sela-nos para esse lugar para esse chamado tão lindo que é o de ser santo na tua presença sim Senhor tu és aquele que nos justifica só podemos ser irrepreensíveis se o Senhor nos santificar e nos justificar lava-nos das nossas falhas lava-nos dos nossos pecados Senhor branqueia as nossas vestes e transforma a nossa vida a nossa vida é tua nós queremos viver para ti Senhor use a nossa vida para mostrar tua luz ao mundo esse é o melhor que pode acontecer conosco a tua vontade é boa agradável e perfeita e é essa que nós queremos em nome de Jesus amém meus irmãos Deus abençoe vocês foi um prazer estar com vocês amanhã à tarde a gente vai estar aqui junto de novo a gente vai estar 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 a gente vai estar